Beleza pessoal, bom dia aí Vou fazer um vídeo de hoje aqui como fazer pra aumentar a temperatura da fusão Dessa linha MP2352, MP2852 e MP3352 Na verdade esse ajuste serve pra toda linha 0 também, tá? MP2550, MP2851, tá? Mesma máquina Eu vou entrar aqui, eu vou entrar em um alto técnico aqui Máquina de torcida de bairro, só um minuto Como é que eu faço isso? Clear Modes, 107, Middle Stop, tá? Então, Clear Modes, 107, Clear Stop Eu vou fazer o seguinte, eu vou na função 11, 05, tá? Fusão, temperatura, ajuste, tá? O que acontece? Vou mexer aqui do 1 Vou ajustar do 1 ao 10, tá? Eu vou ajustar 10, só 10, tá bom pessoal? Tá 1, 5, 5, vou pôr 1, 6, 5 E daí por diante Aqui no final o 9 e o 10 Põe só 5 Perdão? Vamos limpar aqui, põe 10 E dá ok também, tá? 10 aqui E dá ok E testa Pra gramaturas maiores, pode ser que você jogue aqui, né? Não, meio do tic Essa parte aqui Porém é bom testar Ajustar de 1 ao 10 e testar Vai se fixar certinho Mas lembrando pessoal Que também o toner é de má qualidade, né? E também a fusão Que tiver sem ajuste a pressão Com peças bem gastas Não dá ajuste, tá? Não adianta você colocar uma temperatura bem mais alta Pra fusão ruim, tá? Fusão em toner é muito paralelo ruim Então tem que ver certinho isso daí Pra não poder Você modificar aqui Não der resultado, tá bom? Diretamente essas máquinas PB aqui O ajuste normal do padrão dela De fábio Já não regrava, tá? Pode ser tonal de má qualidade A fusão que já tá ruim Precisa trocar rola de pressão E aquecimento aí Até mesmo a mola Também de pressão Fora de posição Beleza? Valeu